E agora eu vou dar um simples exemplo pra vocês, tá? Nós somos parceiro trem, nós somos... Cara, a única coisa que eu não quero é que vocês façam o fluxo errado. Se você vai lá e escolhe. Beleza, eu vou botar um RP ou eu já tenho um RP. E aí eu optei por colocar... Eu vou falar trem aqui, mas pode ser qualquer loja virtual que tenha um hub, né? Que às vezes as lojas falam, é, eu sou um hub. E aí o cara quer ser um hub, beleza. O que que acontece hoje? O que que é o seu cenário hoje? Se você tá começando, você vai falar, cara, tranquilo. Zero vendas, beleza. Aqui eu pago por venda depois de tanto, tá, 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 beleza. Mas eu já, isso aí eu vou aceitar, tudo bem. Mas o que que acontece com os seus produtos? O que que acontece com o SEO da tua loja? Você vai fazer SEO pra tua loja virtual. Certo? Que é a indexação orgânica. E você vai mandar essa SEO, por exemplo, pro Carrefour. Porque você não consegue ter uma descrição pra loja e uma descrição pro Carrefour. Então qual o impacto futuro que essa decisão que você tá tomando vai te dar? É mais ou menos o ponto que você tem que se responder quando você contrata ferramentas pro meio da tua ligação. Eu vou mostrar alguns fluxos, e já vou deixar o Filipão falar e mostrar algum fluxo, mas você vai ver que tem ferramentas que entram no meio do fluxo. Então você tem um fluxo de pedido, eu acho que até mostrei isso ontem, né? E aí você tem algumas ferramentas que eles entram aqui, ó. Como um complemento, ou falando direto com o Marketplace por causa de alguma necessidade. Então quando você olha pra esse cenário, cara, tudo bem, eu só tenho que entender o impacto que ter essa ferramenta vai me trazer. Vou, por exemplo, prático rapidinho, e já vou liberar você, tá, Filipão? Não esqueci de você não, cara, que é tranquilo. Não, não, eu tô aqui na área VIP assistindo. Não, eu já vou liberar. O Fábio tinha comentado aqui, né, ó, que ele usa Total Connect do Gil, mas ele vai migrar pra Trey, porque ele tá montando um site, e ele vai mandar pros demais Marketplaces também. Cara, a minha opinião, Fabião, coloca, não sei se você usa Bringtine, o que você usa, tá, mas a minha opinião, você quer ter tua loja? Primeiro, no Marketplace você vai trabalhar fazendo anúncio. Eu sei que o Fábio é peças, né? Você vai trabalhar fazendo anúncio. Toyota Corolla 91, Toyota Corolla 92, Toyota Corolla 93, na tua loja você não vai fazer isso às vezes. Ou você vai ter, a gente tem um cliente da metoria de Autopest, na verdade dois, um deles tem cento e tantos mil anúncios. Quando ele altera o preço... Cento e quarenta mil anúncios. Quando ele altera o preço de um produto, uma vez ele fez oito mil alterações, porque um produto mudou de preço. Então, assim, você vai ter cento e quarenta mil produtos na tua loja? Essa é a pergunta que eu me faria. Aí o que eu acho, tá? Você poderia montar a tua estrutura em cima do Bling ou de um outro RP, tá? Vocês vão falar muito de Bling porque, cara, é o que a gente usa, tá, gente? Tem Emilenio, tem Totos, tem Lynx, tem uma porrada de sistema aí dentro do mercado. Tem... Caraca, esqueci agora um outro que tem de indústria, mas é ruim para um outro lado, que é a OMI. Ele funciona para uma coisa, para a indústria, mas é ruim para algumas outras coisas. Então, eu montaria a base daqui. A tua tray ficaria como loja virtual mesmo, tá? No máximo, eu nem deixaria para o mercado livre, tá? E você pode continuar tendo o Total Connect se você quiser ficar fazendo anúncios com velocidade lá no mercado livre. Então, você continua usando o Total Connect para criar anúncio. Depois de criado, você importa para cá, daqui você ajusta e você manda para cá. Vocês vão ver esse fluxo, por exemplo. Porque você tem afinidade com o Total. O Total Connect do Gil, ele é ruim, cara. Ah, não, ele não integra aqui. Ah, mas o Melo integra. Perdão, isso. O Total não integra aqui, mas ele integra aqui. Ah, o Melo integra aqui. Então, tipo assim, ele é ruim, não. Ele é bom para clonar a conta. Ele é bom para você duplicar e fazer um monte de anúncio. Ele é barato para fazer isso. Ele serve para você responder as perguntinhas ali dentro de forma mais rápida. Então, não tem problema nenhum ele ficar aqui, tá? Ou eu faria o fluxo inverso, que poderia ser cadastrar aqui, trazer para cá. Daqui você duplica, faz todo o berengue-endem para mandar para os outros marketplaces daqui. Também poderia ser um fluxo, entendeu? Então, um fluxo não elimina o outro. Eu só tenho que entender o que eu vou fazer exatamente dentro daquela integração para eu entender se o meu fluxo fecha. Eu vou simular alguns com vocês, tá? E tem um caso, que é o caso do Jeff, que é também mentorado. Igual eu falei, tudo que a gente está falando são métodos que a gente aplica em cima dos mentorados. E são coisas que saíram disso, tá? Tem o caso do Jeff, que ele está ficando... Ele tinha duas opções. Ou ele ia para uma segunda tray, né? Que é uma opção, tá? Você pode ter uma tray como hub, você vai pagar duas mensalidades. E você pode ter uma tray como loja virtual. Você pode ter isso. O Bling fala com duas trays aqui, se quiser. Entendeu? Então, você pode ter isso. Olha, eu adoro a tray, eu sei usar a tray. A gente tem operação que roda a tray. Então, tipo, eu amo a tray, cara. Tá bom? Eu sei usar a tray, eu já aprendi. Agora eu preciso sair e mudar minha vida na tray? Não, cara. Pode pegar tudo que você tem. Tem uma outra tray que vai ser hub e uma outra tray que vai ser tua loja virtual. Entendeu? Você vai pagar um valor aqui e vai pagar um valor aqui. 9 em 9. Aí vai depender da tua operação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.